Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, cartão virtual, segurança com o cartão virtual Itaú Card. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu estou aqui com o Danilo, coordenador de serviços digitais do Itaú. No caso, ele vai falar com vocês, ele vai apresentar para vocês os serviços digitais, o cartão virtual do Itaú, Itaú Card, onde vocês vão ter as informações fresquinhas, prontinhas, pelo Danilão aí, coordenador do Itaú. Então, ele mandou um vídeo, nós vamos assistir o vídeo e voltamos comigo dentro de alguns minutos. Acompanhe na tela e eu aqui na TV Alta Renda. Leandro, olá pessoal. Bom, antes de eu falar qualquer outra coisa, quero dar os parabéns ao Leandro, pelos milhares de inscritos no canal e por essa audiência aí que só aumenta. A gente já te acompanha há algum tempo pelo YouTube, só te vê crescendo, então meus parabéns. Bom, e quem sou eu? Eu sou o Danilo, sou coordenador de produtos digitais do Itaú Unibanco. Eu passo licença para vocês aqui hoje para falar de um recurso que pode combater um dos efeitos da Covid-19, que é o aumento da ação de fraudadores no ambiente online. Vocês já devem ter acompanhado aí pelos jornais, pelos noticiários, que as compras pela internet, elas cresceram bastante durante a pandemia. Isso por causa das medidas de isolamento social. Isso é um fato positivo para o comércio, o problema é que também aumentou aí a ação dos fraudadores. Sabe aquelas pessoas que roubam dados na UL para fazer compras com seu dinheiro, usando os dados do seu cartão? Então, o que muita gente não sabe ainda é que esse tipo de dor de cabeça pode ser evitada com o uso dos cartões virtuais. Mas o que é o cartão virtual? O cartão virtual é o meio mais seguro para fazer suas compras online. Ele é, na verdade, um número de cartão gerado no aplicativo, que é diferente daquele número impresso no plástico. A diferença é que ele só tem a duração de 48 horas ou até você realizar a primeira compra. Depois disso, aquele número perde a validade, ou seja, ele traz muito mais segurança. Além de comprar com mais tranquilidade, usando o cartão virtual, você também ganha em praticidade com esse recurso. Quando você escolhe essa função no app como meio de pagamento da sua compra, não precisa ter o cartão físico em mãos para concluir o processo. Ali mesmo, no próprio aplicativo, você acessa todos os dados que precisa para finalizar a sua compra online. Vamos ao passo a passo, então? Primeiro, você acessa o app Talkar. Depois, vai no menu serviços, escolhe a opção cartão virtual, seleciona o cartão que você quer vincular à sua compra, e em seguida clica em gerar cartão virtual. Digita a senha do seu cartão de crédito no app Talkar, ou a senha do cartão de débito no app Itaú. Pronto! Se você ainda não tem o aplicativo, baixe para Android ou iOS. Os dois estão disponíveis. É só, depois de gerado, né? É só copiar e colar o número no momento da transação. Super tranquilo de fazer. Vale dizer aqui também, né? Que o limite é o mesmo do cartão físico, ok? E na fatura, as compras realizadas com esse recurso, elas aparecem como cartão adicional. Então, elas já são facilmente identificadas ali e separadas das suas transações normais. Bom, Leandro, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais aqui sobre o cartão virtual, e principalmente incentivar o uso desse recurso, que é de graça, cômodo e muito mais seguro, e vai evitar muita dor de cabeça aí. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no seu canal. Um abração. Valeu! Conforme o Danilo apresentou para vocês, né? Do Itaú, é muito fácil. Eu tenho conta no Itaú, então, através do app, eu tenho acesso, ou através do aplicativo Itaú Card, ou do seu aplicativo, do seu banco, do Itaú, caso você vai entrar na opção cartão virtual. E aí você terá acesso ao cartão. Esse cartão virtual te dá acesso apenas em 24 horas, o primeiro uso do cartão virtual. Depois ele muda novamente. Ou seja, a cada transação que você faz com o cartão, uma única vez, ele muda o código do cartão virtual. Então, a segurança é muito alta, né? E agora, nesse momento da pandemia do coronavírus, inclusive, é muito melhor, então, você ter a segurança, né, de usar o cartão virtual. Você pode, literalmente, fazer suas compras, né? Sem necessidade de pegar o cartão na mão, né? E ter a maior segurança, então, com o cartão virtual do Itaú Card. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso quadro, Segurança da Informação, Tecnologia, Cartão Virtual, Itaú Card. Apresentado pelo Danilo, hein? Do Itaú. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho